Tassi! Mais uns! Bom... Achei a nossa... Uai! Olha que muito mais bine que a gente pôs! Muito mais bine! Achei! 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 Ok! Deci, in pacate, nu putem ved pe inconstrutie! Dar! Notar! Uite, vizitorul acesta! Uite, vizitorul acesta! Uite, vizitorul acesta! Uite, vizitorul acesta! Este cam încercuit pana in casa! E pe vizitor! E gen... Sa nu... Merge într-un loc! Achei! 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 Da! Achei! 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 Acum trebuie sa traversa... Aia! N-auzite! A saca un mica pauza pentru... O pozã. Deci... Pã da. Inca se rãmãeste... Inca se rãmãeste... Inca se rãmãeste... Inca se rãmãeste... Min세 se rãmãest. Acum mai pauzã, vechi! Deci... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.